Fala tropinha, beleza? Seja bem-vindo a mais um vídeo, meu nome é Guilherme e tô trazendo mais um vídeo pra vocês aqui no canal E no vídeo de hoje, episódio 2 do nosso modo carreira no RB Bragantino Muito obrigado rapaziada pelo primeiro episódio, que foi sensacional Passamos aí de 150 views já no primeiro episódio, então muito obrigado mesmo de coração Espero que vocês gostem aí da continuação da série, que com certeza vai ser insana E vai dar certo mano, com certeza vai dar certo também E pra eu trazer o modo carreira do RB Bragantino com mais novidades, mais frequência pra vocês Conto com o seu apoio, deixe seu like aí, se inscreve no canal Ativa o sininho também pra tu não perder nenhum vídeo E se puder compartilhar esse vídeo aqui com o seu amigo do nosso RB Bragantino Vou agradecer bastante, vai estar ajudando muito o canal a crescer cada vez mais Eu trazer melhores vídeos pra vocês aí, cada vez mais vídeos E também vai aumentar o alcance do canal para novas pessoas conhecerem o nosso modo carreira, nossos vídeos E tudo mais rapaziada, então conto com o apoio de vocês aí, deixa o like, não esquece Então já falei aí do primeiro episódio, agradeci já a vocês pelo feedback brabo E agora vamos aí escolher o patrocinador do RB Bragantino para essa temporada Quem sabe o RB Bragantino é do Red Bull, da empresa Red Bull de energético Então ele junto com o nosso patrocinador de hoje do time do jogo Vão adicionar aí uma renda maior para o time E que vai estar ajudando bastante a contratar novos jogadores nesse episódio Então vamos contratar aí o Goal A duração vai ser dois anos Vamos receber um milhão por mês E no total desse contrato vai ser 24 milhões e meio por ano Então mano, tá tranquilo Agora o nosso patrocinador Mast vai investir um dinheiro no RB Bragantino O Red Bull botou mais 60 milhões aí pra gente Então ficamos com 62 milhões e meio de euros De euros não, de dólares Então mano, agora a gente já pode contratar alguns jogadores Vamos pesquisar no vídeo de hoje Alguns jogadores para estar contratando para o nosso time E fortalecer cada vez mais o RB pra essa temporada de 2020 Com essa grana que chegou família Vai estar ajudando bastante a contratar novos jogadores E bons jogadores também pra essa temporada mano Então fica ligado até o final do vídeo Que vamos começar a contratar nesse vídeo de hoje Então o Red Bull, a empresa Red Bull e o Goal São nossos patrocinadores nesse ano aqui de 2020 O presidente tá dando boas vindas aí pra gente E a primeira rodada, o primeiro jogo vai ser contra o Palmeiras do Brasileirão E na Copa do Brasil, como eu falei no episódio passado Vamos enfrentar a Ferroviária de São Paulo, de Araraquara Então vai ser um bom jogo aí Tomara que a gente passe, que a gente consiga passar E chegar bem longe na Copa do Brasil A minha meta é chegar pelo menos nas oitavas Então essa é a minha meta pessoal dentro do clube Então vamos tentar conquistar esse objetivo meu Chegar pelo menos nas oitavas da Copa do Brasil E agora mano, já vamos começar vendo os nomes aí pra contratar nesse episódio O Nathan já foi assinado, já foi anunciado pelo RB Bragantino Mas no jogo ele tá ainda pelo Flamengo Então vamos tentar um empréstimo aí pelo Nathan Pra ele vir pro nosso time Qualquer coisa, se a gente não conseguir A gente tenta contratar ele E o outro jogador mano, vamos começar aí na zaga É o Ricardo Graça do Vasco Vamos começar mandando A primeira proposta pra ele aí de 6 milhões de dólares Então essa vai ser a primeira proposta Se não aceitar a gente vai aumentando mais cautelosamente Pra também não acabar com todo o dinheiro Temos muita, muita, muito jogador pra contratar ainda E o segundo zagueiro, o segundo não O terceiro zagueiro vai ser o Nino do Fluminense Vamos mandar 7 milhões de dólares aí pra ele E vamos mandar mano Eu achei alguns nomes aí Aí no mercado de transferências E outro zagueiro que a gente vai tentar contratar também A gente vai mandando pra vários É o que quiser entrar no nosso time Vai ser o Iago Maidana 7 milhões de dólares pra ele também Esses jogadores eu pesquisei alguns E também peguei dos comentários E pra lateral esquerda mano A gente vai tentar contratar o Henrique do Vasco Bom lateral esquerdo, jovem Vamos tá mandando uma proposta pra ele De 7 milhões de dólares também Essa aí é a nossa média mano A gente não pode gastar muito E a segunda opção vai ser o Léo Pelé do São Paulo Vamos mandar também 7 milhões de dólares pra ele Vamos tentar manter esse valor mesmo mano Não pode passar muito disso E a outra opção, a terceira opção Pra gente contratar no nosso modo de carreira aqui do RB Bragantino Vai ser o Moisés do Inter 7 milhões também pra ele E agora só resta esperar Pra ver se os times vão aceitar E agora mano, tô aí no nosso elenco Vamos ver qual jogadores vão vender E qual vão botar pra lista de empréstimo Vou começar pelo Liger mano Eu acho ele um jogador fraco E também tem uma idade avançada Então vamos vender ele Vamos botar na lista de transferências O Aydar e o Real Vou mandar pro time B Mas daqui a pouco eu boto Ninhof, eu boto aí no time B O lateral direito Lucas Ramon Vou mandar também pra lista de empréstimo Vou emprestar todos os laterais direitos Vou contratar 2 novos laterais direitos Que daqui a pouquinho eu mostro pra vocês O Aderlan também vai E o Everton também vai pra lista de empréstimo Do meio pra frente mano Tá basicamente tudo ok Eu botei o Leandrinho aí na lista de empréstimo também Os pontas direita Eu não sei o que eu vou fazer Não sei se eu vou vender Ou se vou emprestar eles Que eu vou contratar novos Pontas direita Mas só no próximo episódio E no ataque a gente também Tá tudo ok Tá tudo certo E vou emprestar eles também Já avancei o tempo rapaziada E chegou as respostas dos clubes Que a gente mandou Oferta pelos jogadores E todos os times Rejeitaram Nossa oferta Mano Todos Nem o Natan O Flamengo aceitou Então vamos ter que Tá dando uma revisada aí Nos valores Vamos tá dando uma aumentada Senão a gente não vai conseguir Contratar ninguém Pra essa temporada Mano Vamos ter que soltar Um pouquinho de dinheiro Abrir o bolso Pra contratar Novos jogadores E mano Vamos começar pela zaga E lateral direita E lateral esquerda Nesse episódio Vamos começar de novo Pelo Ricardo Graça Vamos aumentar mais um pouquinho A proposta de transferência Vamos mandar agora 7 milhões de dólares Pra ele Tomara que o Vasco aceite Na segunda opção Vai ser o Nino Pra contratar A segunda opção Vai ser ele E a terceira Vai ser O Iago Maidana Vamos voltar A mandar uma nova proposta Pelo Nino Zagueiro do Fluminense Eles reeseitaram A proposta De 7 milhões de dólares Agora Vamos tá mandando 750 milhões de dólares Por ele Tomara que o Fluminense Aceite né Vamos tentar contratar Um ou dois Zagueiros Para o time No nosso modo carreira Aqui do RB Bragantino Pra completar a zaga Deixar uma zaga forte E competir mano No campeonato brasileiro Vamos tentar Fazer a realidade E levar o RB Bragantino Pra sul-americana Nessa temporada De 2020 Na lateral esquerda Mano Tô na dúvida Mas a nossa primeira opção Vai ser o Henrique Silva Do Vasco Vamos mandar 8 milhões de dólares Pra ele E a segunda opção Vai ser o Léo Pelé Como eu falei pra vocês Vamos mandar agora Uma proposta pra ele De 8 milhões de dólares Também E vai ficar só nisso Vou desistir do Moisés Ele é muito caro E o Inter Não vai ser dele fácil E na zaga mano Pelo Natan A gente vai fazer de tudo Pra contratar ele também Trazer ele Pro RB Bragantino E vamos mandar Uma proposta aí De 3 3 milhões de dólares Pra ele Vamos avançar no tempo E ver As respostas dos times Voltei galera Não chegou Nenhuma Resposta dos times Mas então agora Vamos estar jogando O primeiro amistoso O primeiro jogo Do RB Bragantino Contra Chapecoense Vamos agora Pra partida E ver O rendimento Dos jogadores Boa tropa Vitória Do RB Bragantino Contra Chape Fora de casa Dentro da Arena Com o Dá Ganhamos o jogo Rapaziada 3 a 1 Boa partida Do RB Bragantino Os gols Foram do Claudinho Do Arthur Guimarães E também do Centroavante Ítalo O gol da Chapecoense Foi do Mike Mano Uma partida Muito boa Ficamos com 60% De posse de bola Contra 40% Da Chape Dominamos aí O meio de campo E ficamos com Uma posse de bola Muito boa Chutamos 13 vezes E 9 foram no gol Então Nosso trio de ataque Foi muito bem Nosso ataque em geral Os 3 jogadores De frente Marcaram gols E a Chapecoense Chutou 9 vezes E uma no gol A zaga foi fraca Não foi tão bem No jogo de hoje O único chute Que eles deram no gol Entrou E tomamos um gol Mas é isso Vamos melhorar Vamos contratar Novos zagueiros E está melhorando Cada vez mais Esse time do RB Bragantino Vamos continuar no vídeo Agora sim Rapazes Chegou a resposta Dos clubes Vamos estar abrindo A nossa caixa de correio E mais uma vez Todos os times Rejeitaram Nossas propostas Pelos jogadores Então mano Está muito difícil De contratar Vocês estão pensando Que é fácil Rapaziada Não é fácil não Vamos ter que suar muito Para levar o RB Bragantino No topo Mas como eu falei Vamos estar aumentando O valor De oferta De transferências Vamos mandar Para o Ricardo Graça 8 milhões De dólares E 400 Por ele Eu desisti Da contratação Do Nino Zagueiro do Fluminense Então vamos esquecer ele E pelo Henrique Silva Lateral esquerdo Do Vasco Vamos aumentar A proposta De transferências Vamos mandar Para o Vasco 9 milhões De dólares Repara que o valor Dele mano É 6 milhões E 750 Mano Então muito difícil É muito difícil De contratar Já chegou a resposta Eles recusaram Mais uma vez Vamos mandar 950 milhões De dólares Agora E mano Todo mundo Está rejeitando A proposta Está difícil demais Até o Nathan Está sendo rejeitado Ele tem 56 de over E vale 3 milhões E meio De dólares Vamos mandar Agora 4 milhões De dólares Pelo Nathan E vamos embora Vamos tentar Contratar eles Agora Já avancei no tempo Rapaziada E agora Vamos esquecer um pouco A Zague A lateral esquerda Vamos partir Para a lateral direita Vou contratar O Marcinho Ex lateral Do Botafogo Agora ele está Sem clube Então ele vai sair Mais barato Vamos mandar 24 mil Por semana Por 3 anos De contrato E o lateral direito Reserva Vai ser o Didier Delgado Vão mandar 18 mil Por semana Por 2 anos De contrato Para ele Então eles vão repensar Vão pensar Na proposta De contrato E daqui a pouco Vão decidir O Vasco Rejeitou mais uma vez A proposta Pelo Ricardo Graça E estão pedindo 10 milhões E 200 de dólares Mano Está muito difícil Está ficando Muito caro Mas eu não sei Se estou sendo burro Em mandar isso tudo Não sei se estou sendo burro Vamos ter que voltar Na opção Do Nino E mandar 9 milhões e meio De dólares Vai que eles aceitam E sai mais barato Que o Ricardo Graça E também o Flamengo Rejeitou A proposta Pelo Natan De 4 milhões E meio De dólares Pô Está difícil O Natan Que é um jogador Mais fraco Vão mandar 10 milhões De dólares Pelo Ricardo Graça E tomara Que o Vasco Aceita Essa proposta De agora Rapaziada Senão vai ficar Muito difícil De contratar Já avancei Já chegou a resposta E finalmente Conseguimos O Vasco Aceitou A proposta Pelo Henrique Silva E os dois jogadores Lateral direito O Delgado E também o Marcinho Aceitaram Nossa proposta Então vamos Assinar agora O contrato com eles Vamos mandar Já para a equipe A O Marcinho E também o Delgado São jogadores Muito importantes E vai completar Nossa lateral direita Do time O Marcinho Vai ser o lateral Direito Titular E vamos Aceitar agora A proposta Pelo Henrique Silva Lateral esquerda Do Vasco Que vai estar Se transferindo Para o RB A proposta Vamos avançar no tempo Agora e ver O RB Bragantino Consegue a contratação Do Ricardo Graça Do zagueiro do Vasco E agora Ele vai se transferir Para o RB Bragantino Já vamos mandar Ele para a equipe A Vai ser um grande Zagueiro nosso Racha Pecoense A nossa zaga No próximo episódio Do modo Eu vou tentar Eu vou tentar trazer O Natan De qualquer jeito De qualquer jeito Vou tentar trazer ele Agora eu vou botar O número definido Dos jogadores Vou botar Qualquer número Aqui Não é qualquer número Mas vou botar Um número Que eu acho adequado Qualquer coisa Vocês botam aí Nos comentários Que eu posso Estar mudando Tipo assim O Marcinho Botei como Camisa 26 Ah bota ele Como camisa 29 E assim vai rapaziada É muito para vocês Mas tem que ter Um motivo legal Tá ligado Senão vai ficar assim mesmo Na lateral esquerda Já acertamos Vai ser o Henrique Silva E o Edmar O Henrique Silva Vai ser o titular do time A zaga Como eu falei Vamos estar fechando No próximo episódio Vamos tentar contratar O Natan Se a gente não conseguir A gente tenta outro zagueiro Mais fraco Só para compor o elenco mesmo Na lateral direita Conseguimos também Dois jogadores muito bons Que é o Marcinho E também O Delgado O Marcinho vai ser titular Como eu falei E o Delgado vai ser o reserva E é isso rapaziada Chegamos ao final De mais um episódio Do modo carreira Do RB Bragantino Final do episódio 2 Onde nós contratamos Quatro jogadores E fechamos praticamente A parte defensiva Do time Contratamos o Henrique Por 9 milhões E meio de dólares O salário dele Vai ser de 12 mil E 500 Contratamos também Ricardo Graça Por 10 milhões Ambos dos dois Jogadores do Vasco O salário dele Vai ser 21 milhões E os dois jogadores Sem clube O Delgado Que saiu de graça E também o Marcinho O salário do Delgado Vai ser de 18 mil E do Marcinho 24 mil Então mano Fizemos boas contratações No próximo episódio Como eu falei Vamos tentar A contratação Do Natan Zagueiro do Flamengo Que se transferiu Essa semana Para o RB Bragantino Então vamos tentar Fazer essa contração Aqui no jogo Vamos também Vamos também Descrição Tudo mesmo De verdade Que continue assim Você dando dica De jogadores E o que eu posso melhorar Aqui no modo carreira Na RB Bragantino Então é isso rapaziada Espero que vocês tenham gostado Desse vídeo Eu vou ficando por aqui Até a próxima Valeu Fui Tamo de ter nós Tropa Tchau